Senhoras e senhores, eu demorei, mas eu trouxe Battlefield V finalmente no meu canal. Eu tava com acesso ao beta fechado desse jogo aí, me convidou e tal. Mas eu dei molíssimo, eu sei, porque não é que eu dei mole, eu tava fazendo o patchflix do Spider-Man, que saiu aí recentemente, se você não assistiu, eu realmente recomendo que você vai assistir. E aí eu acabei não jogando, mas cá estamos nós, finalmente, vontade não faltou, meus amigos. Eita, peraí que eu já tentei comprar essa treta aqui com a arma errada, vamos colar nesses caras aqui. Peraí que eu não sei nem como deita direito, eu tô apanhando aqui nos comandos, meu Deus do céu. É porque eu não consegui trocar os bindings do... Nossa, moleque, mas já comei tomando uma sarai bada na cara. Eu posso te chamar ajuda? Poder ficar sofrendo no chão é engraçado, é meio pesado, mas tudo bem. Vamos, vamos deployar com você, moço. Só que eu queria outra classe, pá. Não, eu vou jogar, vamos arriscar jogar isso aqui. Eu vou jogar, vamos fazer um vídeo em cada classe. O primeiro vídeo vai ser na salte, o segundo vídeo vai ser na... E cada vídeo é uma classe. Vamos embora, meu querido. Eu não manjo muito bem da movimentação, eu não manjo muito bem do mapa ainda. A gente vai se virar do jeito que dá, irmão. Essa é a verdade do bagulho. Estamos pegando o ponto C aqui. Eu não vi meu equipamento. Eu dei uma olhada no equipamento, não dá pra mexer nada. Eu fico bravo com o Beto, assim, porque eu fico tentando mexer nas coisas. Ai, ai. Que isso? O moço tá flutuando aqui, pessoal. Alguém fala pra ele ali que ele morreu ou estranho, mas tudo bem. Vamos embora. Ui, é lá do outro lado do rio. Pera aí. Deixa eu me esconder por aqui. Eita, eu não posso atravessar o rio. Como é que o moço ele atravessou o rio? Aquele ali também foi na loucura. Eita, eu tô levando de tiro, moço. Nossa, mas tomei aquela na cara, amigo. Ele é médico. Ah, não. Ele é suporte. Help. Medic. Pelo menos eu vou morrer ao lado de um irmão de guerra. Irmão. Isso que a gente também pode levantar agora, né? Por isso tá aparecendo o Yuji Danette aqui. Spawna, mano. Como é que eu não quero spawnar com o Yuji Danette, não? Ele tá muito escondidinho. Vou spawnar com esse brother aqui que ele tá... Esse aqui, pelo jeito, ele quer treta. Eu quero treta. O jogo tá bonito, hein, mano? Isso que eu ainda não estou com o meu exercício. E breve vai estar aqui, claro. Pra que o gameplay ficar ainda mais bonito. Vai. Foi a mega nada que explodiu ali no meio do nada, né? Mano, a merda é que eu não tô nem conseguindo... Ele corre agachado agora. Que da hora, velho. Pô, isso é maneiro. Sabe por que eu não consegui já? Bom, tem que atravessar o rio ali, né? Pegar o ponto A. Os caras tão atacando o ponto D ali. Eu ainda tenho que entender o mapa. O mapa ainda, pra mim, tá sendo um grande mistério. Por que tem que ter um pouco o player? Porque a sala tá lotada. Matei meu primeiro alvo. Beleza. A gente vai pegando a manha. Ih, já vi um cara vindo ali, ó. Ah, mano. Por que aqueles amigos estavam ali, velho? Me snipou. Eu vou ter que jogar de sniper nesse jogo. Ah, mano. Eu vou ter que jogar de sniper. Ele tá vindo me salvar. Amigo. Obrigado. Obrigado, Dianet. Tá, Dianet. Foi uma péssima ideia você ter vindo me salvar aqui. E agora a gente morreu um dentro do outro. Foi o baceno horroroso. Eu ainda tô mais perdido que o Batman. Vou spawnar aqui, velho. Agora é aqui que o bagulho vai ficar louco. Cadê? Onde estão os inimigos? Carrega. Meu amigo. Beleza. Matamos já três malucos aqui dominando um ponto. É isso que a gente quer ver, velho. É engraçado, mano. Ao mesmo tempo que lembra bastante o BF1, né? A engine e tal. Ele lembra pouco, né? Quando eu joguei na E3, ele tava um pouquinho... Ah, aqui, ó. Pick health. Peguei health? Peguei. Peguei cura. Um amigo meu acabou de morrer aqui. Pera. Ai, ai. Pegamos. Os tiros tão vindo aí, velho. Ô, mano. Tá bonito o jogo, hein, velho. O clima de guerra tá irado, mano. Os tiros e tal. É que tudo bem que tem um pato, porque é a minha primeira partida, assim. A primeira impressão sempre dá nessa... Essa imersão excessiva, assim. Depois de um tempo a gente começa a pegar... Nossa, aí eu errei tudo. Ok, o Repairer não tá mais tão confiável nesse jogo como era antigamente. Deixa eu ver se algum amigo consegue me ajudar aqui. Eu consigo me arrastar. Alguém me ajuda. Os caras se ajudando. Olha aqui, cena bonita, velho. Isso é muito da hora, né? Nossa, isso é muito legal. Vamos ver se o cara tá doido. Ah tá, mas o meu squad tava ali snipando. Mas eu não quero nascer com você, não. Quero nascer com o maluco, mas correria. Vai. Nasce aqui. Pô, o ponto C tá tendo... Ah, mas a gente tá pegando o A lá, ó. Vamos por aqui. O B, o meu equipe tá pegando ali também. Então, vamos avançar aqui pra A. Estamos pegando a A também, velho. De onde os caras nascem agora, será? Eu já não sei. Rapaz, é da hora quando o maluco vira só de... Ai, tô levando o sniper lá na ponta. Nossa! Deu até um chutinho, deu até uma bicicleta ali, moleque. Caraca, tomei a famosa snipada, hein, mano. Próxima partida vai dar. Não passa a partida de sniper ainda não. A gente vai jogar com todas as classes, velho. Eu vou testar todas as classes. Hoje foi minha primeira partida aqui com essa classe aqui. Depois já vai mudar pra outra classe aí, que eu não sei qual que é a próxima. Deve ser suporte, a próxima sequência foi a mesma. Hum, olha que interessante. Tem um ponto pra snipar aqui. Me, me. Meu apagado é médico com bolt action. E um zoomzinho. Pode ser até 4x já vai me ajudar, velho. Já é meu estilo de jogo, mas... Mano, mapa muito bonito, velho. Muito bonito, meu Deus. Ah, mano. Mas eu tô levantando e não tô nem vendo aonde. Aí é triste. Olha, tem caixa médica por aqui que eu tô vendo no meu radar. Agora, como que eu chego nela, eu não sei. Um tanque de guerra ali. Calma. Que armas mais eu tenho? Tem a pistolinha. Qual que é aquela ali? Qual que é essa arma aqui? Que isso? Parece uma granadeirinha. Confirma que é uma granadeira. Desgracento. Desgracento. Eu não sei se tá aberto. Acho que tá aberto todas as plataformas. Acho que tá aberto no Xbox também. No Xbox eu tenho certeza. No P4 eu não sei. É, eu não sei mesmo. Uma planta ali. Já falei o quê? Inimigo. Mas eu não sou inimigo da natureza. Então isso tava errado. Ai, ai. Ah, mano. Ah, o que é verdade. Agora ele só dá o spot, mesmo se você não vê o inimigo, né? Puta, pera que raiva. Vai, meu filho. O que você tá fazendo? Cai na água. Ah, tá correndo abaixado. Olha só, velho. Esse negócio de correr agachado. Olha ali, olha ali. Ah, mano. Não é possível, velho. Os caras são muito rápidos, irmão. Você chega correndo, o maluco tá deitado no chão. Você ainda vira pra baixo e mata ele. Como é que os caras tão perdendo pra gente, meu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pera aqui. Ó, mas é por pouco, hein, mano? É, 69 é 591. A gente tá com a base dos caras faz tempo. Talvez eu realmente tinha entrado numa partida aqui e estava perdendo. Deixa spawnar, moço. Pode ser em você mesmo. Esse cara aqui não saiu daqui até agora. Tá há duas horas aí. Ah, Deus, eu tenho que spawnar. Fána no homem, vai. Tô vendo o passo. Ai, que susto, moço. Prefiro pular. Duas horas pra pular, a hora que eu pulo eu morro. Mas pelo menos eu spawnei colegas ali. Tem um maluco atrás ali. Help, Ditanete! Me ajuda, Ditanete! Help me! Help me! Isso é muito legal. Ok, Ditanete, não me deixe morrer. Estamos tão próximos. Você consegue pegar essa mala no meu peito e me levantar. Ditanete, me levantar. Ah, boa, Ditanete. Eu já tava fechando o olho, já tava desistindo, velho. E o meu squad me levantou. Ditanete, melhor pessoa. Vamos embora, vamos pra aí, vamos pra aí, por aqui. Vamos embora, irmão, vamos embora, irmão. Sobre aqui, vai, 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 vai. Pouço um carro, pera. Da hora, eu tenho uma granhadeira. Vamos apelar um pouco, vai. Be aware that objective Charlie has been lost. We lost the objective, Ditanete! Inimigos aqui desse lado. Matei! Ih, garoto! Tem carro ali. Eu não posso levantar ele. Ai, meu Deus! Ai, ai! Boa, isso quase spawnou em mim. Vamos embora. Tão pegando. Mano, tá da hora o jogo, velho. Tá muito da hora, mano. Eita, eita! Tamo pegando o bridgehead. Olha aqui, tem arma, tem munição. Puta do... Ai, ai! Matei! Essa arma é legal de brincar, hein, mano? Essa granhadeira é maneira demais, velho. Acertei mais alguém nessa brincadeira aí. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, tomei! Mano, muito boa essa granhadeira, velho. Mas tudo bem, não deu como sobreviver. Vamos tentar nascer no maritinho. Mano, gostei, velho. O jogo tá maneiro, hein, mano? O mapa é bonito, a iluminação. Que? Como que a gente perdeu todos os objetivos de repente do nada? Isso eu não entendi agora. Vou ser honesto que eu tô um pouco confuso. Até onde eu lembro, estávamos ganhando em todos os objetivos. Agora estamos perdendo em todos os objetivos. Tá estranho. Mas tudo bem. Vamos insistir. Só falta a gente tomar essa virada histórica aqui. É incrível. Enquanto eu não tava fazendo nada, meu time tava ganhando. Aí eu comecei a jogar um pouquinho, matar os caras, pegar umas bandeiras. Pum, derrota. Vai entender, né, mano? Eita. Lascou, velho. Tem um monte de cara deles aqui, mano. Minho amigo. Tá bem que o cara é tão ruim quanto eu. Porque aí tanto ele quanto eu pinamo horrores. E ó, garantiu o ponto D, porra. Foi bonito, hein, velho. Pode reduzir as críticas aí, porque eu mandei bem no final das contas, filho. Recarrega essa bagaça aqui, ela é legal. Acertei. Ah, mas não matou, velho. Alguém pra me levantar por aqui? Não, não. Não tinha os caras, estavam dominando de novo o ponto D. A gente saiu com três pontos na frente de novo. Mas aí a gente tá perdendo o eu. O ideal ia ser a gente dar uma investida no A e no B, né? Eu vou espanar esse maluco aqui mesmo. Torcer pra ele estar indo pro lugar certo. Ele tá. Vambora, Martinho. Eita, nois. Tá morto. Ah! E a gente mete o louco mesmo, irmão. Só vamos. Vamos lá. Ponto A, hein. Patiei. Beleza. Ah! Matei um e tomei do outro, mano. Pior que os caras tudo armando nos cantinhos. Que coisa chata, velho. Pior que não tem ninguém nem perto. Nossa, hein, Martins. Pode se matar, amigo. Só aceita a morte que é melhor, né? Os caras tudo, cada um em um cantinho, mano. É que eu ainda não peguei a manha de movimentação no mapa também, né? Eu consigo ver o mapa aqui, inclusive. Deploy Overview. É isso que eu queria ver. Eu queria ir nascer bem... Iita, perdemos todos. Vamos aqui pro E, velho. Pô, esperar que... Ai, ai. A gente perde tempo aqui no E. É um erro. É um erro insistindo nesse ponto aqui, porque os outros estão tudo tomados. Ai, a gente consegue pegar munição nos corpos. Que legal, velho. Pior que eu acho que é em cima da gente aqui. Ah, olha. Será que eu consigo pelo menos dar umas bazucadas nesse... Nesse tanquinho aí? Ih, nem adiantou. Nossa, moleque. Deu... Deu ruim zaço. Ah, mano. Muito cara, velho. Caraca, mano. Esse ponto E deu ruim zaço, irmão. Larga esse ponto E. Vamos pra outro. Nossa, muito inimigo por aqui. Deixa eu me matar de uma vez, porque é até pior. Se alguém vier tentar me salvar. Olha o sangue. Olha o meu sangue na parede, mano. Que da hora. Tá tenso o jogo. Gostei, velho. Tô gostando muito desse Battlefield, mano. Que delicinha. As armas tão maneiras. Vamos ver. Spawnei nesse mano aqui. Nem sei quem é. Ponto D já é nosso. Vambora, clã. Porra, vocês tão jogando recuado, cacete. A gente perdendo. Ponto E eu não quero mais, não. Já vi que isso aí é furado. Tem que saber as batalhas que a gente perdeu na vida. Ah, mano. Agora que eu vi que a gente tá zerando os caras. É isso? É, a gente tá zerando esse mesmo. Até mais ainda é melhor. Eu pensei que eu tinha me confundido. E não tinha, não. Cara, muito da hora, né, velho? Uma pena que eu tenho a impressão de que o servidor tá meio vazio, né? O mapa tá meio vazio, assim. Talvez já porque ele enrochou só no Brasil e tem pouca gente jogando. Boa, garoto. Capturamos. Vamos embora. Avança. Beleza, é só o E que a gente tá ao 100, mas o E é aquele ponto caótico, né? Matei. Uma linda balinha. Ah, mano. Pegaram o D, velho. Vambora. Como é que eu chego lá? Será que por aqui dá? Por aqui dá. Ih, mas tem que atravessar o rio. Olha os passarinhos. Mano, que da hora. O jogo tá muito da hora, mano. Você tá maluco. Oh, tá muito bonito. Eu tinha jogado nos mapas da neve, tá ligado? Quando eu joguei. Aí não dava pra ter tanta essa impressão de que o jogo tá bonitaço, velho. Fiquei feliz. Tô agradado. Fiquei feliz. Mano, queimaram o cara vivo ali dentro, irmão. Ah, batei um encreposo. Caceta. Alguém no meu squad aqui? Não. Só pessoas que não podem me levantar. Ah, não. Tem um médico aqui. Médico. Médico. Cacete. Esse jogo sempre precisa de médicos, né, mano? Honra. Honra. Vai me deixar morrer mesmo. Me deixou morrer. É a vida. Tem desses golpes. Querem live de Battlefield? Eu não sei se dá tempo ainda de jogar pra fazer live de Battlefield. Mano, esquece que no topo da descrição aí fica o meu Facebook. É lá que rolam as lives. E uma livezinha de Battlefield aceitado, mano. Oh, não. Ah, e deu ruim. Ah, já botei em... Opa, peraí. Tem um sniper perto? Não, vamos pra cacete. Pode se matar. Se você entrar mais, eu não vou fazer o cara vir aqui pra me levantar. Mano, deu ruim de novo, velho. A gente tava na frente e a gente tava atrás de novo. Que coisa... Não, a gente não tá atrás ainda, mas a gente tá com menos bases. Deixa eu dar uma olhada no overview de bases aqui. Mano, a gente perdeu tudo de novo, velho. É surreal isso. Nascer aqui na C, que é a centralzinha do bagulho. E vamos por aqui, ó. Nascer perto da Ásia. Vamos pra ela. Que fita, né, irmão? O bagulho tá louco mesmo por aqui. O outro pega aqui é sempre muito aberto, né? Olha, eu não sou um expert, mas eu acho que tem alguém que tenta entrar em mim, hein? Ô, louco. Tinha mesmo alguém deitando atirar em mim. Da onde? Ah, lá de cima, velho. Esse que é foda, né, mano? A primeira vez que a gente joga, a gente não manja do spot do mapa, né, velho? Até que fui bem, ó. Ajudei o time. Fiz uma pontuação legal e tal, mas... Ai, que fita, viu, irmão? Nascer com o brother? Eu até perco que eu não queria nascer com... Ih, tu acabou de levantar o cara ali. Que cena bonito. Olha! Ai, bonito ver os médicos trabalhando, hein, velho? Vambora hoje, Danete. Danete. Danone. Pronto para comer. Gostoso. Ih, caiu. Cremoso. Qualquer hora e lugar. Tamo ganhando ainda, velho. Uma base a menos. Vamos puxar aqui na A. Mano, eu gostei muito, velho. Os personagens estão bem característicos. Também é da hora quando a gente puder personalizar nossos bonequinhos. Da porra, vai ser maneiro. Estão capturando. Que susto, mano. Ah, da onde, velho? Puto, o cara rushou, mano. Ai, meu Deus. Já entrega para a morte logo. Putz, mano. A gente vai... Ah, os caras vão virar, velho. Eu não acredito que a gente está ganhando o jogo inteiro para deixar os caras virarem agora, mano. Ai, meu Deus. Deixa eu ver um overview de novo. Onde é que é? Ó, tamo pegando o A. A gente perdeu o C. O D é nosso. A gente pode nascer aqui e ir para o E. Me parece ser uma opção interessante. Vamos embora. Tem uma motoquinha por aqui. Vamos pegar uma motoquinha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Para não, vai de vão. Ai, ai, ai. É sempre assim, mano. Os caras sempre... Acabou a brincadeira. Mas a galera está ficando tudo nos cantinhos. Wipar o meu esquadão. Beleza. A galera fica tudo nos cantinhos. Os malucos são podres, filho. Vamos lá por aqui. Oh, moça. Desculpa, viu? Acontece. Tiro na amiguinha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cacete. McHipper. Estou roubado ali, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Por que eu fiz isso, velho? Mano, meu time está muito encurralado, mano. Essa é a verdade. Eu não tenho muito o que fazer. Eu acho que esse pai a gente já perdeu. Era só aceitar mesmo. Até porque os caras já viraram. A pontuação tende a ficar desse jeito agora. Porque eu não estou conseguindo dominar mais nada. Não sei nem para onde eu vou. É, o caminho é... Não, é aí, ó. A D está sendo tomada. Vamos tomar a D aqui, vai. Ih, mas já nasceu longe. É porque já tem... Ah, mano. Mas aí é aquele ponto horroroso, velho. Não é possível que essa aqui seja a nossa... Matei na cagada, mano. Não, seguramos três pontos. Está valendo. Vamos para ser, vai, vai. Vamos para ser, vamos para ser. Eu confio. Vamos ruxar, velho. Eu quero conhecer o mapa. Eu quero ver os atalhos. Eu quero esbarrar com todo mundo. Eu não estou a fim de jogar... Jogar na estratégia, não. Quero jogar na loucura. Bora subir. Boa, mano. Oh, tem cara ali, tem cara ali. Pegamos o seu, ao mesmo tempo que eu estou me curando aqui. Pegamos todos. A gente está perdendo o B e o A. Vamos lá. Acabou a munição, beleza. Tem caixa de munição aqui. Vamos aproveitar. É, esse é o ponto, né, mano? Você tem que conhecer o que é seu no mapa para você se reabastecer e tal. Isso é um elemento legal do jogo. Gostei, gostei disso aqui. Estou sofrendo um pouquinho a princípio, mas achei maneiro. Ah, tudo é tipo assim. Eu tenho dois pentes de munição. Meu amigo. Ai, ai, mano. Mas tiro de todo lado, velho. Ai, tem muita janelinha, tio. Que loucura, né, velho? Tá, ainda está tudo muito loucura para mim. O mapa é meio diferente. A gente está acostumando, mas a gente vai acostumar rapidinho. Não vai demorar, não. Confia, cara. Deixa eu ver como estamos. Ah, mas todos os pontos são nossos. Beleza. Vamos tentar tancar os caras ali na E. De novo a gente passou na frente. Eu não entendo como um jogo pode ter tantas viradas assim. Ai, ai. Ai, ai. Meu amigo. Não vai não, moço. Não vai não, moço. Ah, a galera aqui já construiu a base. Não é verdade. Dá para fazer isso agora. Dá para tunar as bases e colocar os sacos de areia. Isso é legal também. Isso é um elemento legal que eles experimentaram. Dei um hit aqui no local. O que é isso, meu parceiro? Oh, meu ousado. Ah, mano. O cara aparece do nada, velho. Ai, estou sofrendo. Estou sofrendo, mano. Mas o jogo está bom, velho. Vocês gostaram? A comunidade do BF gostou. A comunidade do BF não gosta de mim. É meio difícil. Mas vocês conhecem alguém da comunidade do BF que gostou do jogo? Porque está legal, mano. Está divertido. Eu gosto disso. Eu gosto dessa pegada, tá ligado? Olha o ponto D ali. Está todo caótico. Mano, olha isso, velho. Eu quero só pensar... Aí é foda, tio. Aí é foda. Pior que eu machuquei bem ele. Me levanta. Help. Help. Boa, garoto. Corre. Mano, eu desespero de não saber para onde ir. É terrível. Eu não conheço o mapa, velho. Me... Me... Eu fiz o que deu. Eu fiz o que deu. Ah, sério que acabou a munição? Nossa, recolho. Nossa, recolho. Vocês vão pegar o Objetivo B, velho. Vamos lá, vai. Dá a força no Objetivo B. Meu Squad está aqui. Meu Squad está aqui. Eu acho que o certo era a gente ficar junto. Mas eu não vou ficar aqui parado, não. O bagulho está louco, tiozão. Como é que a gente vai ignorar o Objetivo ali? A gente está ganhando por muito pouco. Nossa, a gente perdeu todos os pontos, velho. Meu Deus, mano. Quantas viradas é possível nesse jogo? Vai, meu filho. Vai, 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 vai. Esse moço sabe se movimentar pelo mapa, hein? Vai, meu Deus do céu. Eu preciso de um Rainbow. Boa, mano. A gente pegou o ponto e caiu uma bomba nuclear na nossa cabeça. Mas deu bom. Pegamos mais um ponto. Meu Deus, velho. Agora o meu time está com todas. Agora a gente já está perdendo todas. Mano, que bagulho muito louco isso aqui. O que está acontecendo nesse jogo, velho? Já perdemos tudo de novo, velho. Meu Deus, mano. Apareça o meu abonezinho. Vamos fazer a oferta o objective. Vamos fazer a oferta. Para encontrar. No parcelas, vai perder a oferta. Vamos fazer a oferta. Vamos fazer a ifiatão. Foi a verdadeiras anteriormente. A� danos Défมou. Matei e morri... Ah, meu Deus, velho! Ah, tinha um cara ali, eu tava escutando uns passinhos no toque, toque, toque do metalzinho. Eu vou me entregar para a morte. Vi, mano, os caras viraram de novo, velho! Não é possível ir esse jogo, mano. A cada hora o tibem vira, velho. Deixa eu ver o overview de deploy aqui. Vamos spawnar com o meu amiguinho mesmo. Entrar na direção do E, vai. Mas quebraram aqui, moço. Quebraram não, não deixaram em saída. E agora? Ah! Que... Ah, mano, eu já tava no cover já, velho. Meu Deus, mano. Que jogo tenso do cacete. Os caras viraram, mano. Eu não tô acreditando. Os caras viraram, velho! Não é possível ir uma coisa dessa, mano. Ah, meu Deus, velho! Pior, agora eles decidiram retrancar. Eles só precisam de um ponto para manter a vitória. A gente precisa pegar dois, praticamente, né? Puta, e o Q não ser mais tão preciso, né? Tá me atrapalhando muito, mano. Acostumei muito eu ficar apertando o Q para marcar os caras a distância. A gente vai perder, velho. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Ai, 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 ai. Não! Ah, meu Deus do céu! É impossível percorrer grandes distâncias. Olha, vou ver o maluco morrendo ainda. Amigo... Amigo, estou aqui. Os meus problemas são seus também. Os meus problemas são seus também. Tentei. Mas é isso, mano. Meu time meio que não... Ah, estamos pegando a C, meu Deus! Era a C mesmo? Spawnar! Porra, meu squad era top, velho. Eu já estou jogando mais perto deles, mano. Puta aí. Dei mole. Estamos pegando a C ainda. Mas e aí? Onde é que eu vou nascer agora? Não tenho onde nascer, velho. Na B. Vai. Corre. Corre, batifão. Nossa, que lugar bonito. Olha o sangue na arma. Que da hora, velho! Mano, isso foi muito intenso. A gente perdeu só por 23. Foi bonito. Minha primeira partida eu fiquei em sétimo com 25 barra 23 e 11 mil pontos. Porque eu sou um cara que joga pelo time. Eu não digo de morrer. Desde que eu conquisto os objetivos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por quem assistiu. Um beijo. Até a próxima. Foi bom, mano. Quer mais BF? Taca o dedo nesse like. É nóis.